Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Carabetti, eu sou o Lê, aqui na Geek, trabalho já aqui há 10 anos criando os produtos da Geek, ouvindo o que as escolas querem, as famílias querem para a gente criar a Geek para você, para os seus filhos, e estou muito contente a gente estar aqui apresentando o podcast Além da Sala de Aula, um podcast pensado com muito carinho para você que é família, pai, mãe, responsável, e sabe, quando a gente pensa nas famílias, a gente lembra daqueles papos no portão da escola, que começa a falar da festa junina, ah, o seu filho, meu filho ainda não falou desse passeio, aí tem todo aquele bate-papo, é, em família, é assim que a gente quer que você se sinta aqui, podendo falar de temas relevantes, é, sobre os seus filhos, que vão além da sala de aula. A gente está aqui no terceiro episódio da primeira temporada, falando de um tema fundamental para os dias de hoje, que é a questão socioemocional, falar das nossas emoções. E no episódio de hoje, a gente vai falar, olha que tema, hein, pessoal? Os grandes desafios de comportamento de pré-adolescentes e adolescentes. Você que está me ouvindo deve se identificar com esses grandes desafios, ou ainda você tem um filho pequeno, já vai se preparando que daqui a pouco ele chega ali, mas por isso tem essa nossa oportunidade, né, de estar aqui no podcast para essa fase, é, a gente passar com mais conhecimento, com mais oportunidade de diálogo. Eu estou aqui com a minha colega, a Fê. Fê, se apresenta para o pessoal. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fernanda Galisteu. Fê, para os meus amigos, né, e para as pessoas também, podem, fiquem à vontade para me chamar de Fê. É, eu sou professora há muitos anos, já fui coordenadora também, sou formada em ciências sociais, é, já morei em diversas cidades, essa é uma curiosidade minha. A cidade que eu mais morei na vida foi São Paulo, e eu não nasci em São Paulo. E eu gosto muito de animais, e eu sou aquela pessoa que fica horas vendo vídeos de bichinhos e de cachorrinhos no Instagram. E aí a gente está aqui hoje também com a nossa convidada especial, é a Ana Lídia Fonseca Zerbinati. Ela que é psicóloga, mestre em análise de comportamento, especialista em educação socioemocional da Escola da Inteligência. Aí, Ana, seja bem-vinda, conta um pouquinho sobre você. Muito obrigada pelo convite, Gui, que obrigada, Le, Fernanda, pela apresentação. Bom, falando um pouquinho mais sobre mim, né, eu sou, como você disse, sou psicóloga, sou especialista hoje socioemocional pela Escola da Inteligência. Minha curiosidade, uma curiosidade sobre mim é porque eu também já morei em algumas cidades, né, eu sou natural de Ribeirão Preto, no interior do estado, então, às vezes eu vou deixar escorregar. Já moro em São Paulo há uns anos, mas às vezes escorregam, por favor, fecha a porta, que eu não suporto porta aberta, que é assim que a gente fala lá no interior, né. Então, aqui eu já estou perdendo um pouquinho do sotaque, mas quando eu me empolgo, às vezes ele vai assim. Também sou apaixonada por animais, tenho uma cachorrinha chamada Biju, o meu amorzinho da minha vida, né, e estou muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Sou apaixonada por podcast, a gente tinha conversado anteriormente, né, sobre isso, e uma das coisas que eu falava sempre que eu não podia viver a minha carreira sem ter um dia gravado um podcast. Então, estou muito feliz. Esse dia chegou. Chegou e eu estou muito feliz com esse momento de estar aqui podendo contribuir, né. E eu falo do podcast porque eu acho que faltava isso para eu zerar as mídias, porque eu já dei entrevista na televisão, já fiz live para falar com as famílias em transmissão ao vivo, já dei palestra para famílias, formação com professores, já dei aula também para alunos do ensino médio, inclusive, né. Então, eu acho que faltava essa mídia do áudio para eu poder acessar, conversar com outras pessoas. Então, essa é uma grande paixão, minha missão, meu propósito de vida, é poder impactar vidas através desses conhecimentos, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. É o que eu venho fazendo aí há alguns anos e o que eu sou apaixonada em fazer também. Ah, demais. E muito legal aqui a gente estar entrando nesse papo agora com as famílias, né. Muitas vezes a gente fala com professores, a gente fala com educadores, mas é legal a gente entrar nesse espaço com outros educadores que são as famílias, né, os responsáveis que estão ali no dia a dia com as crianças e nessa fase tão complicada, né. Tão desafiadora. E você que está chegando agora com a gente, aqui na Gui, que a gente tem um costume de sempre que começa uma reunião, a gente faz um check-in. Eu brinco que é o check-in igual do hotel. Você chega no hotel, você faz um check-in. E aqui na reunião, a gente faz um check-in falando como eu estou me sentindo, como eu estou aqui nesse momento e às vezes pode ter uma pergunta para disparar esse check-in. E a pergunta de hoje é um tanto desafiadora. Olha, eu acho que vai ser legal para você que está aí ouvindo a gente, assistindo, também pensar. Olha só, aqui, hoje a gente está falando sobre adolescência e todo mundo que hoje é pai já passou pela fase da adolescência, então a gente vai querer fazer um resgate. Então, o check-in é o seguinte, em uma frase, qual foi um dos seus maiores desafios quando você entrou na adolescência? Ana, você pode contar para a gente qual foi um dos seus maiores desafios quando você entrou na adolescência? Eu acho que essa fase, minha mãe é um pouco traumatizada, viu, gente? Dessa fase da minha adolescência. Porque hoje as pessoas me veem, né? Nossa, psicóloga, toda trabalhada na educação socioemocional, deve ter achado que foi uma pessoa tranquila, né? Sempre calma, serena. E não, pelo contrário. Eu acho que o meu maior desafio, e que é algo que a gente vai poder conversar ao longo desse nosso papo aqui hoje, foi justamente ter aquela intensidade emocional que é muito característica da adolescência, né? Então, eu tinha aqueles momentos de explosões, de raiva, de choro, né? Ou então, momentos de muita euforia. Isso é muito característico da adolescência, a gente vai conversar. Mas para mim, particularmente, acho que para a minha família também, foi muito desafiador, né? Então, é o que mais me marca, assim. Não fui a adolescente de aprontar, de fazer coisa escondida, isso não. Mas eu acho que nessa parte eu dei um pouquinho de trabalho, sim, para o meu pai e para a minha mãe. E você, Fê? Qual foi um dos seus maiores desafios na adolescência? Nossa, é bem desafiador mesmo essa pergunta. É um. É, vou falar um só. Eu acho que eu era muito... Sofria muito, né? Adolescente sofre. Eu sofria, eu chorava, gostava de ouvir música para chorar. E eu brigava muito com a minha mãe. Apesar de nunca ter tido nenhuma antes e nem hoje, a gente se dá super bem. Mas na adolescência, eu brigava. E uma característica interessante é que eu não conseguia falar, porque eu chorava. E aí, eu escrevia. Eu e a minha mãe, a gente trocava inúmeras cartas. Eu falando o que eu estava chateada, triste, contando o que eu achava que ela tinha que ter feito diferente. E ela me respondia por carta. Era a gente morando na mesma casa. Não tinha o WhatsApp naquele tempo. Não tinha o WhatsApp. Então, assim, eu acho que o meu desafio foi esse. Lidar com sentimentos que eu não sabia como exteriorizar. E eu me sentia muito presa, assim, sabe? Não pode, não pode, não pode. E não é que eu era, como você falou também, né? Não era bagunceira, queria fazer um monte de coisa. Mas eu não podia quase nada. E isso era muito limitante. Claro que hoje, olhando, eu podia tudo, né? Só que foi difícil. Uma fase complexa. E você, Lê? Bom, eu estava aqui pensando. Eu acho que durante a adolescência, eu tinha uma dificuldade de encarar as pessoas. Então, no sentido, assim, de eu falar com você e estar te olhando nos olhos. Porque a gente, adolescente, fica com aquela mistura de timidez, insegurança. E aí, você não encara as pessoas porque pensa que ela pode estar te julgando, a sua cara, ainda mais a cara do adolescente que está toda se transformando, a voz, né? Mistura o grave e agudo. E aí, eu acho que eu não encarava as pessoas de olhar nos olhos, né? De conversar, assim. Eu olhava para baixo ou desviava. E eu nunca... E acho que nessa época, minha mãe me deu um conselho. Ela falou, encara as pessoas, olha nos olhos. Quando você for cumprimentar alguém, mostra que você está lá, né? E aquilo começou a virar uma chave em mim. Porque a gente sente tanto esse peso na adolescência. Fala, estão me julgando. Eu não quero que ninguém me olhe. A gente quer entrar num buraco, né? Então, é isso. Estou aqui hoje apresentando um podcast com você. Parece que passou essa fase. A dica da sua mãe funcionou bem, né? Funcionou. Então, ó, conselho da dona Regina. Encare as pessoas nos olhos, né? Então, é isso. Mas quanta coisa a gente falou aqui, né? Esse turbilhão de emoções, essa intensidade, essas inseguranças. E, Ana, eu imagino que você conversa com escolas, né? De todo o Brasil. Atendendo, ouvindo. O que que... Diretores, coordenadores, professores, professoras estão falando para você. E nesse tempo, assim, atual. O que que mais você tem escutado? Que é um desafio de lidar com adolescentes, com pré-adolescentes. O que que você mais está escutando? Olha, Li, é uma pergunta bem importante nesse momento, né? Porque a gente vive numa fase. Eu acho que, tirando alguns últimos eventos que a gente tem ouvido, né? Aqui no último ano. De situações de violência nas escolas. Que, por si só, tem gerado, né? Um maior número de ansiedade. Deixado os alunos mais preocupados, receosos. A gente precisa olhar que isso também é um sintoma de algo que já vem acontecendo com os jovens há um tempo. E que as escolas têm trazido e relatado, né? Então, uma das coisas que eu ouço muito é... Ah, os jovens, os adolescentes estão perdidos. Eles estão cada vez menos atentos, né? Seja em sala de aula, seja atentos às suas emoções, atentos às suas relações. Então, principalmente a questão da ansiedade, a questão de ter alunos que saem para chorar depois de uma aula. Às vezes, durante uma aula, pede para sair, né? Ou não consegue. Baixa tolerância à frustração também, né? Então, o que é essa baixa tolerância à frustração? Não consegue ser contrariado. Tem dificuldade de ouvir? Não, né? E muitas características que a gente vê daquilo que está sendo trazido hoje são próprios da fase da adolescência, como a gente vai conversar aqui hoje. Mas, nos últimos anos, a gente tem vindo isso ser amplificado, né? E eu acho que a gente vai passar por isso em algum momento nesse papo aqui também, de entender quais são algumas mudanças que nós tivemos nos últimos anos que têm interferido nisso, né? Então, a gente vê, por exemplo, o aumento do uso dos aparelhos eletrônicos, das redes sociais, né? Aqui eu não quero focar especificamente em jogos, porque jogar a gente joga, né? O adolescente joga há muito tempo. Então, o que tem mudado de 10, 15 anos para cá que a gente tem ouvido esses relatos na escola, né? Questão da autoestima. Então, isso é algo que eu não ouço só dos professores e dos diretores, mas é algo que eu ouço muito dos próprios adolescentes, né? Então, os próprios adolescentes acham que não são bons suficientes, nunca vão ser ninguém na vida. Poxa, a pessoa está lá com 14, 15 anos, por que ela está pensando, está tendo essa cobrança de ser alguém na vida, né? E isso é algo que tem aparecido muito também, tá? Então, resgatando o que você falou para a gente, então, muito forte a questão de ansiedade. De baixa autoestima. Sim, sim. Isso é algo que tem aparecido demais, né? E aí, isso se reverte que muitas vezes, né? Pensando no contexto escolar, muitas vezes, os professores, a coordenação, têm dificuldade de ter que lidar com tudo isso, né? Então, já é difícil por si só a gente ter que lidar ali com várias pessoas dentro de uma sala de aula, com realidades diferentes, com problemas, né? Com questões de aprendizagem que são diferentes também. E ainda você ter que, às vezes, parar uma aula para ouvir um aluno, né? Para acolher, para conseguir fazer uma abordagem que, muitas vezes, poderia ser mais tranquila se isso também fosse desenvolvido com esse jovem desde muito cedo, se isso também fosse conversado, dialogado em casa, né? Então, uma coisa que os jovens trazem muito para os professores é Ah, eu tenho aqui na escola um espaço de ser ouvido, porque em casa ninguém me ouve, em casa eu não consigo ter essa sensação de pertencimento, por exemplo, né? Então, esse é um ponto aqui para que a gente já, enquanto famílias que estamos aqui, né? Com esse foco, né? Para a gente já começar a se atentar, né? Que qual é a responsabilidade que tem ficado só ali na escola, pensando no desenvolvimento, não só cognitivo dessa criança, desse adolescente, mas também no desenvolvimento emocional deles. Muito legal. E aí, entrando um pouco já nas questões mais de conceitos, né? As famílias que estão ouvindo a gente, às vezes, não sabem muito bem como definir isso, né? Começando do começo, né? É, o que caracteriza esse período de pré-adolescência e de adolescência? Legal, Fê. Uma coisa que eu gosto de trazer sempre quando eu vou falar sobre essa fase, né? Primeiro, desmistificar a ideia que a gente tem que é uma fase de transição, né? Eu acho que a gente ouve muito falar isso. Ah, é a transição para a vida adulta, né? Se for pensar conceitualmente, não está errado, né? Mas qual que é a provocação que eu quero fazer em cima desse conceito? Quando a gente pensa numa fase de transição, a gente está pensando em algo que ele é só uma passagem para algo mais importante, né? Para algo que vai ser derradeiro na nossa vida, que é a vida adulta, que é entrar para o mercado de trabalho, que é formar uma nova família, né? Então, apesar de ser uma fase que tem ali uma transição para esse momento, eu acho que o primeiro ponto é a gente desconstruir essa ideia de que é uma fase de transição e só, né? Que é sair da infância e ir para a vida adulta. E começar a entender que a adolescência é uma fase por si só, né? Assim como a gente tem a infância, a primeira infância, a segunda infância, a gente tem a adolescência e a gente tem a vida adulta, a gente tem também a nossa velhice, né? A terceira idade, quando nós nos tornamos idosos. Então, compreender que por si só essa é uma fase e compreendendo que essa é uma fase, ela vai ter mudanças que são significativas em toda a estrutura desse jovem, né? O que fica muito evidente para as famílias, muitas vezes, é a mudança física, né? Então, eu consigo perceber no meu filho a mudança, porque ele está ficando mais alto, está engrossando a voz ou desafinando, no caso dos meninos, né? Aquela voz que faz o... Isso! Então, ele está desafinando, vai aparecer, às vezes, marcas na pele, que nem o aparecimento de pelos na face, né? Então, a gente tem um amadurecimento físico, né? Mas a gente também precisa lembrar que ainda é uma fase que está tendo amadurecimento psíquico, né? E aí, chega um momento que a gente olha para aquele jovem, né? E aí, já pensando que ele já passou por essa mudança física, né? Com carinha de adulto, com o jeito de falar de adulto, a gente acha que ele está pronto. Poxa, virou a chave, né? Agora, meu filho virou adulto. E não necessariamente. Ele ainda está passando por um processo de amadurecimento cerebral. Então, estão acontecendo mudanças que ainda são muito evidentes no cérebro do adolescente, né? Então, é entender que, por si só, é uma fase que está passando ali por muitas alterações, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre todas elas, tá? Você falou isso, que é uma fase, né? É um momento. Porque, senão, o coitado do adolescente, né? Ele não é nada. Ele não é nem uma criança, ele não é nem um adulto. Você fica cobrando e ele fica sem uma identidade. E você disse, é uma fase, né? E isso fica muito evidente, sabe quando? Ali, por volta do sexto, sétimo ano, né? Que é a fase que ele saiu do fundamental ali dos anos iniciais. É a fase que ele começa a usar caneta, né? A fase da caneta, que ele abandona o lápis e vai usar caneta. Vai começar a fazer provas. Os professores são professores especialistas. E aí, ele já começa a se sentir grande, né? E a escola, geralmente, tem todo um ritual para esse aluno começar a se empoderar, né? Esse jovem de que ele está passando por essa mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, eles ainda querem assistir desenho. Eles querem... E que está tudo bem, gente. Eu, com 34 anos, assisto desenho até hoje. Adoro, aprendo muito, né? Anime. Voltei a assistir essas coisas depois de velha, né? E tenho aprendido muito com isso também. E aí, vai ficar uma dica lá para o final para a gente assistir isso com os nossos filhos, tá? Então, já estou dando spoiler das dicas que a gente vai trabalhar lá na frente. Mas, o que a gente vai ver, né? Que tem esse momento dessa transição ali dos 12, 13 anos, né? 11, 12 anos, que a gente chama de pré-adolescência. Isso fica muito evidente, né? Que é... Ai, eu já sou madura, eu já sou grande para fazer algumas coisas. Mas, eu ainda não tenho maturidade para ter algumas conversas. Eu ainda não tenho maturidade para tomar algumas decisões, né? E não é à toa... E aí, respondendo também mais um pouco daquela sua pergunta, Lê. Não é à toa que é nessa fase também que a gente vê que os pais saem um pouco, deixam de acompanhar também a vida escolar, né? Geralmente, nessa fase, quando a gente faz um evento na escola, por exemplo, na Escola da Inteligência, a gente tem o costume de fazer encontros com as famílias. E aí, na educação infantil e no fundamental anos iniciais, as famílias vão em peso, né? A família quer... Vai pai, mãe, vai, se duvidar, quer levar até o cachorrinho, né? Na educação infantil, o pai quer ser a mosquinha dentro da sala de aula para ver tudo o que está acontecendo. Quer assistir a aula, quer ficar um dia junto com o filho na escola e tal. Depois, ah, ele já consegue arrumar o material sozinho, ele já consegue pegar o dinheirinho da mesada para comprar a coisa na cantina, então eu já não preciso mais acompanhar a vida escolar dele, né? Então, a gente está dando, de alguma forma, essa maturidade para esse jovem, para essa criança que está entrando na adolescência, mas muitas vezes ele não está preparado psiquicamente para isso, porque ele ainda está numa fase que ele não tem facilidade para tomada de decisão, né? O pensamento crítico ainda está em formação. Então, isso tudo vai ser bem importante ali para entender esse momento. E até já engatando aí o ponto da adolescência em si, que a gente estava conversando um pouco antes, e aí fala um pouquinho para a gente também, né? Para as famílias que estão ouvindo, sobre essas mudanças biopsicossociais que a gente não sabe o que está acontecendo, mas que está acontecendo muita coisa e que a gente acha que é só rebeldia, né? E complementando a sua pergunta, é isso. Fica muito evidente a mudança física, a voz, o nascendo pelos, eles crescendo. Aí isso a gente vê, mas a gente não sabe o que está acontecendo por dentro e por que que às vezes bagunça, entre aspas, algumas coisas. Então, o que é normal que está acontecendo dentro deles que a gente não está vendo? É engraçado que a gente costuma dizer que a adolescência é aborrecência, né? E eu acho tão ingrato esse termo, né? Eu ouvi isso muito na minha adolescência, né? E é muito ingrato esse termo, né? Porque a gente está atribuindo um peso para um momento que é um momento muito importante de muita descoberta, de muito desenvolvimento, de muito aprendizado, né? Então, uma das coisas por muitos anos, né? Se achou e eu tenho quase certeza que muitos pais que estão nos ouvindo aqui hoje, muitas famílias que estão nos ouvindo aqui hoje, né? Já devem ter pensado que são as mudanças hormonais, né? Mas as mudanças hormonais, elas estão muito mais associadas ao amadurecimento sexual do jovem, né? Então, passa ali por mudanças hormonais, sim. Isso é muito característico, né? Que é onde a gente vai ter o crescimento dos pelos, a mudança da voz. Então, tem as questões de mudanças hormonais, mas o que está acontecendo de mudanças que provocam mudanças no comportamento do adolescente não são hormonais, né? São questões no cérebro desse jovem. Uma coisa que vai ser muito marcado nessa fase é a questão da influência social, né? O que significa isso? Desde quando a gente nasce, a gente tem uma predisposição, a gente tem algo que a gente chama de neurônios espelho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é um neurônio que dá a gente a capacidade, vou explicar de uma forma bem superficial aqui, mas que dá a gente a capacidade de imitar, de reproduzir comportamentos, né? E na infância, né? Isso está ali, está evidente, porque afinal de contas a criança também vai aprender por imitação, vai aprender pelo exemplo, pelo modelo. A gente fala muito sobre isso na infância. A gente fala tanto, né? Da importância do exemplo, do modelo para a criança. Mas na adolescência, isso ainda está muito exacerbado, né? Então, nessa fase, existe ali um aumento da produção desses neurônios espelhos. Então, eles estão muito atentos àquilo que está acontecendo à volta deles e eles querem muito imitar, eles querem muito copiar. Somado a isso, né? O que vai ser muito característico também nessa fase? Vai começar a haver um desapego com a realidade da família e a pressão, a pressão não, né? Mas a relação com os pares, né? Os pares, P-A-R-E-S, né? Os pares, não os pais. A relação com os pares, com os seus colegas, com os seus amigos, ou seja, com as pessoas que têm ali a sua convivência com a faixa etária próxima, vai ser muito mais importante do que as referências, não que não vai influenciar, mas as referências da família. E por que isso é importante nessa fase? Por que isso acontece nessa fase, né? A gente está falando aqui de um momento, vamos pensar evolutivamente o que significa isso, tá? Se a gente for pensar que evolutivamente esse jovem está amadurecendo, está tendo o amadurecimento dos seus hormônios, da parte sexual, vamos pensar bem biologicamente mesmo, né? É o momento que ele vai, na natureza, nos nossos antepassados, é o momento que ele vai começar a se relacionar também com outras pessoas e ele precisa não se relacionar com pessoas da família para ele poder formar uma nova família, para ele sair de casa, vamos dizer assim, né? Para sair do núcleo do seio familiar. Então, quando o seu filho começa, né? Quando o seu adolescente ali na sua casa, do seu convívio, começa a questionar aquilo que você fala, as coisas que você ensinou, aquilo que você, né? Então, no começo, é tão lindo quando a gente vai levar os nossos filhos na escola que eles adoram. Quando a gente vai buscar papai, mamãe, vovó, vovó, titia, eles querem, eles abraçam, eles ficam muito felizes quando a gente vai buscar eles na escola. Quando eles são adolescentes, a gente tem que deixar um quarteirão antes. Tem que deixar na esquina do adolescente. E aí, se você manda um beijo, né? Manda um beijo, tchau, filho, mamãe te ama, papai te ama. Se a gente manda um beijo de loja, ai, mãe, nossa, que chato, né? Aí, tudo é uma vergonha. Conviver com a família é uma vergonha, né? Porque faz parte dessa faixa etária não é o seu filho não tá sendo chato com você e não, ele não veio com defeito de fabricação, né? Isso é natural da adolescência. É natural que... Não é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal. Então, é natural que nessa fase, né, eles comecem a olhar de uma forma diferente. Eles querem romper um pouco com aquilo que ele aprendeu em casa, né? Aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou em casa. E o amiguinho, o mundo de fora, começa a ser mais interessante, né? Isso é um padrão que se repete na adolescência, né? E por que que é mais interessante? Porque eu preciso começar a me engajar em outras relações pra eu começar a descobrir o mundo, pra poder ter a formação da minha identidade, pra descobrir quem eu sou, quem eu quero ser. Então, ai, a minha filha, o meu filho, ele era tão comportadinho, tão quietinho, aí agora ele resolveu que ele quer fazer tatuagem, que ele quer colocar, ele não tem nem idade pra fazer isso. Quer pintar o cabelo, agora eles vão pra escola, eles têm que usar o uniforme, mas o uniforme, a gente até esquece que eles estão de uniforme na escola, porque eles querem customizar o uniforme, eles querem colocar gargantilha, quer colocar uma mechinha diferente no cabelo, as meninas querem fazer uma maquiagem, né? Os caras querem usar um tênis diferente, ou o tênis da moda, e a gente começa a ver, né? E ai, isso é uma outra característica, eles começam a formar grupos. Por quê? Porque eu tô numa fase de descobrir quem eu sou, né? Então, se antes eu gostava de sair ao final de semana com a minha família pra comer uma pizza, hoje esse programa vai ser muito chato, né? Porque eu não quero fazer aquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira até aqui, né? Eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer o que os outros, os meus amigos estão fazendo, né? É a fase do você não é todo mundo, né? Porque tá todo mundo fazendo, eu quero fazer igual, mas ao mesmo tempo ele quer ser diferente, porque ele quer ser igual ao grupinho que ele se identifica, mas ele quer se destacar, ele quer ser diferente do outro, tá? Então, isso tem muito a ver com essa questão do jovem estar formando, descobrindo, descobrindo quem ele é, formando a sua identidade. Essas são, né, as principais características quando a gente pensa no meio social, quando a gente pensa, né, dessa predisposição que o adolescente tá. Uma outra característica que a gente vê também, e essa é muito interessante, é que vai estar acontecendo um processo, né, de aumento da velocidade das conexões sinápticas, né? Então, a conversa de um neurônio com o outro vai estar numa velocidade muito ampliada. Por quê? Porque é um momento também, né, de muito aprendizado, de muita descoberta, de muita troca de informação. Então, isso acontece muito rápido. Como que a gente percebe isso na prática? Vocês já entraram, né, felizes, já entraram numa roda de adolescente e tentaram acompanhar a conversa deles? Como que é a conversa dos adolescentes? E sem pé, aí começa, já tá no meio da outra e tal? Eles estão se entendendo ou não? Estão. Eles estão se entendendo. E eles estão falando alto. Você entra numa sala de aula de ensino médio, né, ou de, nem precisa ser o ensino médio, do fundamental dos anos finais, sexto, sétimo, oitavo ano, eles estão falando alto. Você ouve a gritaria, rolezinho no shopping. Você ouve os adolescentes, você sabe quando tem um grupo de jovem, né, naquele espaço, porque eles falam alto, eles são exagerados. Então, o adolescente, ele tem, como eu disse lá, né, que foi uma das coisas que me afetou bastante, foi a questão, é a questão da intensidade emocional, né? Então, isso tá acontecendo tudo muito rápido, né, a velocidade das conexões no cérebro do adolescente estão sendo produzidos muito, tudo muito rápido, né, tá acontecendo tudo muito depressa ali. Então, isso faz com que ele sinta muito, que ele tenha, então, quando você sentia, né, que, que, é, o mundo era, era, tava todo mundo contra você, quando as pessoas são injustas, ai, porque meu pai, minha mãe, tirou o celular de mim, porque eu, eu, eu discuti na escola porque eu fiquei sem estudar, e aí você, ninguém me entende nessa casa, eu vou sair daqui, isso, isso é natural, porque quando, acredite no seu filho quando ele sente, quando ele diz que ele tá sentindo muito por aqui, muita coisa, né, porque pensa, pra nós, e uma coisa que eu sempre gosto de resgatar com as famílias, né, é, todo mundo aqui já foi adolescente, e a pergunta que vocês fazem no começo, ela é muito importante, né, a pergunta que vocês fazem lá, quais são os desafios da adolescência, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, enquanto família de adolescente, né, enquanto família adolescente, eu acho que esse é um ponto também pra gente conversar, porque eu gosto de trazer uma diferença entre família de adolescente, família adolescente, é, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né, que a gente tem que olhar como é que era a minha adolescência, quais foram os desafios que eu passei, porque depois da gente apanhar muito, apanhar metaforicamente, não é apanhar fisicamente, né, mas da gente aprender muito com a vida, passar por muitos desafios, parece que a gente esquece das dores que a gente enfrentou quando a gente era adolescente, né, a gente deixa de olhar praquilo como um grande problema, mas todo mundo já viveu uma desilusão amorosa, todo mundo já se sentiu pior que o coleguinha, porque tava se comparando, e o outro parecia que era muito mais legal, porque o outro já foi viajar pra Disney, porque ele tem um tênis muito mais caro do que o meu, né, e eu olhava praquilo, eu pensava que eu não era bom o suficiente, todo mundo já teve esse momento, mas aí o que a gente faz com o nosso filho adolescente, a gente vira pra ele e fala assim, imagina, na minha época, com a sua idade, eu tinha que cruzar o Oceano Atlântico pra estudar, né, eu tinha que, eu ia descalço pra escola, só com um pedacinho de papel e uma caneta improvisada, né, então, eu deixo de olhar pra aquela dor que ele tá vivendo como uma dor importante, ou então traz assim, né, você não sabe o que é sofrimento, você tem que ver o boleto que eu tenho que pagar no fim do mês, exatamente, o boleto não significa nada, ele é um problema hoje, mas quando eu era adolescente não era um problema pra mim o boleto da minha mãe, exatamente, exatamente, o inverso, né, pra gente, a gente olha e fala, ai, não sabe o que é sofrer, né, acha que o crush, não dá atenção, é um sofrimento, é um sofrimento, mas naquele momento é, né, porque até a história que ele tem até ali, aquele é o maior sofrimento, não é o único, não vai ser o único que ele vai passar, e a família também precisa ajudar a preparar pra isso, né, mas não é falando pra ele ou invalidando aquele sentimento que ele tem, que a gente tá ajudando ele a enfrentar e lidar com aquilo, né, então, famílias que estão aqui ouvindo a gente, né, é muito importante a gente ter esse olhar de que essa intensidade emocional do adolescente, ela é real, né, ela pode parecer um exagero pra nós, mas pra eles, eles estão sentindo aquilo de verdade, e um último ponto que eu quero trazer aqui também, que faz parte dessa fase que tá muito presente, na verdade tem mais dois, tá, um deles é a questão que tá relacionada com o tédio, né, então, por um lado, o adolescente, quando ele tá com os amigos, ele se diverte, ele, né, ele fala alto, então a gente vê essa intensidade muito presente, mas, por outro lado, o tédio é algo, né, que consome, que consome a família e parece que ele não quer fazer nada, que nada é legal, né, eu brinco que tem um som, eu não sei se vai sair aqui no microfone, mas tem um som quase gutural, que é muito característico da adolescência, que é o, é, não sei se saiu aí no som, mas é, nossa, que droga, né, o adolescente tem esse som gutural do, não acho legal, ai, não quero fazer, de novo, de novo, ai, já sei, professor, já sei, mãe, tá bom, pai, então, isso é muito característico também dessa fase, né, por quê? E aí, olha que interessante, isso vai ter a ver com alguns comportamentos de risco que os adolescentes se envolvem, tá, nessa fase também, lembra que as mudanças são no cérebro, não são mudanças hormonais, nessa fase a gente vai ter uma queda dos níveis de dopamina, o que que são, o que que é a dopamina pro nosso cérebro? Qual que é a coisa mais gostosa que a gente faz quando a gente chega em casa depois de um dia cansativo do trabalho? Qual que é pra você, Lê? Tomar banho, tomar banho, dar aquela renovada, renovar, como que você se sente depois disso? Aí, dar aquele, vamos nessa, vamos nessa, um up, relaxou, né, desligou, teve aquele tempo, e pra você, Fê? Ah, eu dou uma parada, eu penso em dar uma cozinhada e às vezes vou comer assistindo alguma coisa bem besta, pra não ter que pensar em nada. Pra não ter que pensar em nada, sou do seu grupo, eu gosto de não ter que pensar quando eu chego em casa, né, a gente tem isso. Vocês conseguem quanto? E daí, pergunto pras famílias que estão nos ouvindo também, né, qual que é essa sensação, o que que é que te gera essa sensação de, nossa, relaxei, que delícia, uma sensação que você se sente recompensada por um dia de trabalho, imagina sexta-feira, né, trabalhei, o que que é a coisa que você mais gosta de fazer, é sair, encontrar com seus amigos, é chegar em casa, ver sua família, né, quando você termina de almoçar e você tem ali à sua vista um pedacinho de chocolate, um bolo de chocolate, um brigadeiro, né, a dopamina, ela é responsável por dar pra gente essa sensação de recompensa, ela é responsável pelo mecanismo de recompensa no nosso cérebro. Então, tudo que você sentiu aqui, que você conseguiu se lembrar de momentos que você se sentiu recompensado por algo, tem a ver com essa produção da dopamina, né, geralmente, em pessoas que estão, né, com desenvolvimento saudável, que estão com a sua saúde mental preservada, a gente tem níveis satisfatórios que, né, tomar um gole d'água, que, é, comer um bolo de chocolate, fazer uma tarefa bem feita, nossa, terminei o meu checklist de tarefas que eu tinha pra fazer, terminar aquilo, todo esse rush que vem, né, esse lampejo que vem na gente de satisfação, de prazer, tem a ver com a dopamina. O que que tá acontecendo na adolescência? Os níveis de dopamina tão lá embaixo, tão reduzidos, caem muito, e os níveis reduzidos de dopamina, eles se assemelham muito, e olha aqui o pulo do gato, que a gente vai ter que ficar muito atento, porque isso é capcioso, tá? Eles se assemelham muito também, queda no nível de dopamina se assemelha também com alguns transtornos psíquicos, como, por exemplo, a depressão, né? Então, quando nós adultos já passamos por essa fase, temos níveis de dopamina que a gente não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade, né, não tá cuidando da nossa saúde porque a gente tá com esses níveis regulados, né? Dopamina, serotonina, endorfina, e aí a gente vai lá, faz um tratamento, em alguns casos, toma medicina, medicação pra poder regular esse nível. Na adolescência, isso tá naturalmente desregulado. O que que significa isso? O adolescente, por si só, ele vai precisar de muito mais estímulo pra ele sentir uma migalhinha de satisfação e de recompensa, né? Então, quando ele acha uma coisa chata, é porque ele realmente acha chá, né? Porque o cérebro dele não tá pronto pra achar legal aquilo, não acha legal, né? Então, isso tá desregulado. Por isso que, às vezes, eles são fechados, então, aconteceu tudo uma coisa e, aham, parece que não tocou eles. Que não tocou, porque precisa de muito mais. Qual que vocês acham que é o risco disso? Ele vai, então, querer se expor a mais coisas pra se sentir. Exatamente. Exatamente. É o famoso, entre aspas, como eles falam, vida louca. Vida louca, né? Eu preciso de vida louca pra poder sentir essa satisfação, tá? Então, a gente vai... E aí, olha qual é uma combinação muito perigosa, tá? Tem estudos que mostram que, associado a isso, isso não é o suficiente, tá? Então, já tem alguns estudos que mostram que, na verdade, esses níveis reduzidos de dopamina, eles têm menos influência do que a pressão social. Então, por exemplo, se você coloca os adolescentes, tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? Colocou os jovens pra participar de um jogo de competição no videogame, né? E pra esse jogo, você tinha que correr alguns riscos, tá? Nessa competição, você tinha que correr alguns riscos. Quando eles estão sozinhos, eles correm menos riscos do que quando eles estão com outras pessoas. geralmente pessoas da mesma faixa etária. Os pares, né? Quando a gente chama de pares, são pessoas que são colegas, pessoas do convívio na mesma faixa etária. Então, na presença dos pares, os adolescentes correm mais riscos do que fora, né? Quando eles estão sozinhos. Então, geralmente, essa questão da dopamina, ela tá associada, né? Com esse sentimento de tédio, de não ter disposição pra fazer as coisas, de não gostar de fazer e tal. Só que, qual que é a combinação explosiva, quando isso se junta à questão da influência social, né? Então, não só eu preciso de fazer muito pra poder me sentir recompensado, como a principal fonte de recompensa é justamente a minha relação com o outro. Sabe uma coisa que você tava falando e que eu dei risada aqui, porque na hora me veio a lembrança? faz uns dois anos eu fui pra casa da minha mãe e eu encontrei uma caixa com algumas coisas minhas de adolescência pra adolescência e tinha um diário meu que fazendo as contas lá eu tinha 13 anos e aí eu folheando ele aí eu encontrei uma frase assim hoje eu chorei e não sei porquê eu fiquei com muita dó de mim eu queria me abraçar eu queria encontrar a Fernanda lá de 13 anos e falar querida, tudo bem e agora você falando da dopamina provavelmente eu devia estar passando por uma fase dessa que eu não tinha motivo mas eu estava chorando e aí o que você sabe? Você olha e fala gente, é natural, né? Família, tenta entender e uma outra coisa enquanto você falava também que vendo aqui a minha mãe ela foi muito sagaz em entender isso que sabendo a influência que os nossos amigos tem na nossa vida o quanto que é importante as nossas amizades a minha mãe trazia todos eles pra casa então era pipoca em casa era pizza em casa ela trazia todo mundo pra casa então ela já sabia quem que era ali um que podia desviar um pouco mais que podia me levar pra um caminho que ela não estava muito afim ela também era muito querida então ela ouvia os segredos que eles não contavam pros pais deles e hoje eu vejo muita família que quer mesmo é que os filhos saiam né? eu quero é sossego eu quero que vai todo mundo pro shopping me deixe em casa sozinho por favor isso é muito interessante também, né? que é uma forma de lidar com essas questões sociais que você trouxe aqui pra gente, né? E eu acho que eu ia aproveitar esse gancho porque aí você deu um exemplo pra gente trazer pra perto porque aí você traz aquele ambiente da convivência em vez de eles se isolarem você comentou com a gente isso às vezes é natural na adolescência de pelos pelos neurônios espelhos de eu querer então conhecer novas pessoas me inspirar nelas e ter essa curiosidade ou me expor a comportamentos de risco pra ter mais o sentimento de recompensa dentro de mim então o pai tá percebendo esses comportamentos e tá vendo que o filho às vezes tá se expondo ou tá se arriscando como ele pode interferir de um jeito que vai ser efetivo né? que ele vai ser escutado que vai ser porque a gente sabe o adolescente não tá querendo ouvir ele tá querendo se expor então quais são estratégias legais pra quando a gente tá percebendo esses comportamentos de risco é apoiar alertar o adolescente legal legal eu acho que a gente pode pensar um antes né? um prévio a isso como caráter de prevenção mas já também como intervenção que é sabendo que o meu filho minha filha né? ou esse adolescente com quem eu convivo tem uma tendência a se engajar em comportamentos de risco né? a ter essa sofrer essa influência dos colegas de uma forma mais exacerbada eu acho que o primeiro ponto é acompanhar de fato né? essas amizades conhecer quem são o ciclo de amigos desse jovem né? saber quem são as pessoas que vivem com ele que convivem com ele tá? inclusive em ambientes virtuais né? eu gosto sempre de ressaltar aqui com as famílias menor de 13 anos nas políticas ali seja lá do Instagram do Youtube do Facebook do TikTok etc menor de 13 anos não pode estar nessas redes sem uma autorização da família né? então eu tenho que acompanhar isso né? um antes que eu preciso conhecer o exemplo que a gente tem o exemplo que eu dei aqui que a Fer deu a respeito desse acompanhamento que a família faz né? que as nossas mães faziam é... fora isso preciso pensar também em como eu posso ajudar esse jovem canalizar essas energias né? qual que é o risco volto aí na questão da rede social qual que é o risco da rede social inclusive pra nós adultos né? a gente dá cargas de dopamina as redes sociais hoje elas são programadas pra darem cargas de dopamina pra gente em doses muito contínuas né? na verdade são doses intermitentes mas que são suficientes pra fazer com que a gente vicie naquilo né? e aí esse jovem que tá precisando produzir essa dopamina e gastar essa energia porque ele ainda precisa gastar isso de alguma forma né? ele tá tendo isso na rede social ele tá tendo isso no jogo ele tá tendo isso de uma forma focada ali então como que eu preciso canalizar isso? envolver esse jovem em outras atividades que sejam prazerosas né? sair um pouquinho da tela e começar a fazer outras atividades que vai gerar a produção dessa dopamina sem que necessariamente ele fique preso viciado em algo que nem sempre vai trazer alguma coisa construtiva pra ele né? é a prática de esporte é a prática de esporte que é benéfica em vários aspectos tá? então não só pra essa questão do adolescente mas de forma geral ela é importante pra nós adultos pra criança enfim se envolver em algum hobby né? poxa meu filho gosta de desenhar né? então quem sabe eu vou incentivar ele a ter isso de desenhar ele tem uma aptidão artística na música algo que ele sinta que ele descubra porque isso também vai ter a ver com a questão da construção da identidade dele né? então descobrir algo que é de interesse porque é onde ele vai sentir que ele tem recompensas que são fora o dois cliques de alguém curtindo a postagem que ele fez né? que geralmente a recompensa vem aí né? eu tenho doses ali e como foi que a gente disse não foi que a gente falou quero chegar em casa não quero ter que pensar em nada né? pra gente que já tem uma vida corrida né? tá tudo bem a gente querer ter não tô falando que tá tudo bem pra gente 100% não porque muitos de nós adultos também estamos viciados de uma maneira péssima nisso tá? mas tá tudo bem se a gente quiser em algum momento olhar e não quero pensar em nada só quero ver uma série só quero ver vídeo de gatinho no Instagram ok legal mas pra um jovem que ainda tá descobrindo a sua identidade que ainda precisa criar rotina ter organização e se envolver com outras atividades ficar preso nisso pode ser muito prejudicial né? e aí respondendo um pouco mais dessa sua pergunta né? coisas pra gente tá atento pra gente mediar pra gente observar no nosso dia a dia mas mais do que isso se aproximar do nosso filho da nossa filha ou desse jovem com quem eu convivo tá? me aproximar mais dele significa o que? ah não mas ele não quer saber de mim né? ele chega em casa ele se tranca no quarto ele não quer saber de nada ele só quer conversar com os amigos e tudo mais tá? como que eu me aproximo desse adolescente? primeiro né? eu quero que ele se aproxima de mim que ele se aproxime de mim mas eu também tenho me aproximado dele né? eu acho que vocês já tiveram aqui a fala com a Suzana que trouxe um pouco né? da questão quando ela fala de alfabetização emocional que é o quanto a gente também tem compartilhado com os nossos filhos como a gente pensa como a gente sente as nossas dificuldades as nossas dores e tal se eu não sou uma pessoa que compartilho as coisas que eu sinto as coisas que eu faço as coisas que eu gosto as coisas que eu não gosto eu também não tô dando modelo pro meu filho fazer o mesmo que mensagem eu passo pro meu filho se toda vez que tem uma atividade na escola eu não participo que mensagem que eu tô passando né? então se eu não tô participando da vida escolar e a vida escolar do nosso filho né? do adolescente ela faz parte ali de 50 60% da vida dele então eu tô dizendo nas entrelinhas por mais que eu não esteja falando eu tô dizendo que mais da metade da vida dele não é importante pra mim então se eu tô nas sutilezas mostrando pro meu filho que os interesses deles não não são importantes que a vida escolar dele não é importante né? se ele vem contar com empolgação pra mim de um jogo que ele jogou de um vídeo que ele assistiu de um anime que ele gosta né? ou de um de um influencer que ele segue né? se ele vem contar com empolgação eu falo nossa que bobeira não sei por que que você e seus amigos se convém do isso né? por que que não vai estudar ao invés de falar isso? que mensagem que eu tô passando? eu não tô falando sobre o jogo eu não tô falando sobre aquele influenciador eu não tô falando sobre é é aquela atividade eu estou falando na cabeça do adolescente e isso funciona pra gente também mas eu tô a mensagem que eu tô passando é o seu interesse não é importante pra mim a gente tá fechando portas né? não deixando construir uma ponte com ele eu não tô construindo uma ponte com ele e aí ele vai se sentir à vontade de conversar comigo? porque tudo que eu falo eu não sou ouvido tudo que é interessante pra mim não é interessante pro meu pai se ele não faz questão de participar de nada da minha vida então eu também não faço questão que ele participe da minha acho que agora a gente já encerra esse bloco e daqui a pouco a gente volta pra falar um pouco sobre mau uso de tecnologias né? a questão da depressão que você tava falando com a gente todos os desafios de uma família adolescente vamos vestir essa camisa então já já a gente volta Bom, então voltando aqui pro nosso segundo bloco dessa nossa conversa que tá agradabilíssima com a Ana a gente falou bastante de desafios né? a gente falou aí do aborrecente mas a gente falou um pouco do quanto que é legal essa fase né? o quanto que a gente pode também enquanto família enquanto pessoa que está próxima de um adolescente fazer pra minimizar um pouco as dores desse momento né? porque parece que não tem nada de legal né? você fala da adolescência é o tédio é o ahn e tal e cadê o lado bom da adolescência né? tem o lado bom o lado bom é que passa o melhor momento é quando acaba né? brincadeira gente eu acho que antes de trazer aqui eu queria devolver pra vocês o que vocês se lembram de a gente começou falando dos desafios foi uma pergunta de check-in que a gente teve o que vocês se lembram de mais legal assim da adolescência de vocês? o que você lembra ler Fê? não ensaiamos antes isso não ensaiamos antes ah eu gostava muito de de ter pensamentos que iam para além do do concreto assim sabe? eu lembro que eu ouvi uma música que tinha por exemplo uma crítica social quando eu era adolescente eu conheci Gabriel o pensador e eu adorava assim eu pensava gente olha que mundo quanta coisa existe no mundo quanto que a gente consegue sair do nosso mundinho ali e entender que tem um monte de coisa né? que existem outras pessoas que falam diferente que tem expressões diferentes e e ter um pouquinho mais de liberdade né? porque por mais que a adolescência ainda a gente tenha alguns limites e deve ter né? eu sentia que eu tinha mais liberdade a minha mãe me dava muito espaço para conversar então eu podia ali chegar e contar o que eu estava sentindo eu acho que resumindo eu me senti acho que pela primeira vez um ser humano legal legal muito importante muito importante e você tocou num dos pontos que tem a ver realmente com essa fase que é o aumento da nossa consciência social do nosso engajamento social né? então a adolescência ela é também uma fase marcada por uma fase em que a gente começa a olhar mais para o mundo de fora e isso significa não olhar só não só olhar para os nossos amigos para essa influência que a gente estava trazendo de um caráter negativo mas também como eu sou parte desse mundo e eu de alguma forma influencio para esse mundo né? então nesse momento a gente começa a ter mais compreensão do nosso impacto enquanto cidadão mais consciência social mais mais criticidade né? então o adolescente ele é muito crítico e a gente ouve a crítica né? vamos alinhar aqui o que a gente está entendendo por crítica crítica não é só reclamar crítica é eu estou falando aqui de um pensamento crítico ou seja de um pensamento que questiona e não questiona de ficar dando respostinha para a família não é isso mas que começa a olhar e falar opa isso não é bem assim que funciona o mundo é desse jeito né? e isso traz para a gente uma maior participação social mesmo né? então é o momento em que o jovem ele vai começar a se perceber como cidadão como alguém que é responsável por mudar o seu entorno né? por fazer a diferença na vida das pessoas isso é muito marcado nessa fase também e você eu já estou já pudemos inverter a mesa aqui segundo bloco já trocou o lado mas eu gostei da pergunta porque eu não tinha acho que parado para pensar nisso mas eu fiquei pensando aqui o quanto na adolescência eu pude pôr a minha criatividade para fora então eu fui muito desafiado na escola a ter que fazer muita coisa então uma hora a gente tinha que fazer um teatro aí outra hora você tinha que fazer o teatro em inglês aí outra hora você tinha que pegar a cena de um filme e fazer assim criar um projeto na igreja para alcançar mais pessoas então a gente pensa assim eu não sou um adulto ainda mas eu estou podendo criar coisas vamos dizer assim em algum momento eu tenho que juntar todo mundo ensaiar colocar as minhas ideias e ser ousado ser criativo para a gente fazer alguma coisa diferente então eu fiquei pensando poxa adolescência dá esse espaço pra gente criar às vezes sem ter que é um projeto que você está fazendo mas não é que você está pondo o seu dinheiro lá você está pondo o seu tempo ou as suas ideias sim e sabe o que é legal disso tudo que aí também tem a ver com uma outra característica que é muito positiva dessa fase o adolescente ele tem mente aberta né e isso é muito bom isso é muito importante também porque o que acontece quando a gente estava falando né quando que eu percebo que eu virei adulta a gente estava comentando aqui nos bastidores né e uma das coisas que talvez a gente percebe um pouco nessa mudança nessa virada pra vida adulta é que a gente começa a se engessar um pouco mais né a gente começa a gostar das coisas do mesmo jeito na nossa rotina a gente não tem muita flexibilidade cognitiva né quando estamos né adultos nós gostamos das coisas mais e temos dificuldade de abandonar algumas crenças então provavelmente enquanto eu estou falando algumas das coisas aqui muitas famílias podem estar pensando ah mas eu acho que não é assim mas não deve ser bem assim ah mas lá quem funciona diferente porque é natural na idade adulta a gente já estar enraizado numa crença e a gente ter mais dificuldade de abandonar essa crença depois que isso já se cristalizou no nosso cérebro tá na adolescência ainda não como que é na infância né ou né na educação infantil no fundamental nos anos iniciais como que são as aulas nossa é uma delícia é barulho tem uma escolinha de educação infantil e fundamental do lado de casa é uma gritaria as crianças adoram chegar na escola elas não querem ir embora da escola e todos eles estão falando ninguém tem vergonha né de falar liberdade né liberdade e aí e entra muito a questão da criatividade que o Lê trouxe né a gente explora muito isso de novo porque a gente olha pra infância de uma maneira nossa é a fase mais importante de aprendizado de crescimento nossa o cérebro da criança tá fresquinho pra ser formado ali pra gente poder colocar um monte de coisa ensinar muita coisa pra ela sabe qual que é o ponto positivo disso a adolescência também é isso a adolescência também é uma fase em que o cérebro tá fresquinho pra aprender eu adorava dar aula no ensino médio as discussões que aconteciam o quanto que eles saiam da caixinha né o quanto que eles traziam ideias que as vezes eu nem tinha pensado naquilo exatamente exatamente algumas dicas que a gente quer trazer pra essas famílias que tão ouvindo a gente né então fazer perguntas interessantes que façam o seu filho a sua filha o seu sobrinho o seu neto pensar sobre aquilo que te incomoda então no caso um vídeo que você achou agressivo não chega falando nossa que vídeo agressivo desliga isso daí é entrar e tentar fazer ele se colocar naquele lugar pra que ele chegue a conclusão de que o vídeo é agressivo e não você fale isso pra ele outra coisa é estar mais próximo né traz os amigos dele pra casa e não numa coisa tão artificial e deixa eu conhecer seus amigos traz eles aí é vamos no clube juntos fim de semana vamos pra praia a gente tem uma casa na praia vamos levar seus amigos vê se a mãe do fulano e do ciclano deixa eles irem com a gente e fica junto e acompanha e vê quais são os assuntos não ficar ali na ouvindo na porta né mas assim entra no assunto conversa da autonomia não é eu me desconectar dele agora você vive a sua vida autonomia é diferente de abandono de abandono com certeza com certeza porque se não é o que a gente tava falando na sua experiência de coordenadora as reuniões conforme vai pro ensino médio na reunião da educação infantil tá todo mundo na escola até a avó foi Ju e chega no final a gente juntava as salas do ensino médio em uma sala só porque iam aparecer quatro pais quatro famílias sendo que é uma fase tão importante e uma uma informação interessante né os filhos adoram que vocês não apareçam na escola eles ficam muito felizes assim entre aspas né ele vai mostrar pra você que ele está feliz de você não aparecer só que ele está sentindo que você não se interessa pela vida dele sim exatamente e sabe uma coisa pode falar desculpa que eu tava pensando e falei hoje com o Lê se você acha as reuniões de pais né as reuniões os encontros de famílias que acontecem na escola do seu filho chatos conversa com a direção dá dicas de como esse momento pode ser interessante pra que você queira ir até ele então eu não vou na reunião dos meus filhos porque eu só vou lá pra ficar ouvindo alguém reclamar de alguma coisa que ele ou de que o colega dele está fazendo então vai até a escola e fala oi coordenação direção tudo bem e se na reunião de pais além da gente receber o boletim a gente também tivesse uma palestra ou a gente abrisse uma roda de conversa entre a gente pra falar quais são os desafios que a gente está vivendo com os nossos filhos traga também a escola é um espaço seu a escola tem que ser um lugar pra você também participar né a gente adora eu quando eu era coordenadora eu adorava a família que queria participar e que dava dicas pra gente né e você sabe que a gente também né dentro desse contexto da educação a gente fala né nos corredores que as famílias que mais aparecem são geralmente as que menos precisam né não é bem assim continuem indo porque vocês estão reforçando né e estimulando todo esse contato esse convívio esse vínculo né mas a gente vê que geralmente são aquelas famílias e até por estarem presentes isso revela muitas vezes o quanto isso também provavelmente se reproduz em casa né então essa presença quando a gente fala da família presente não é só a presença física é a presença nesse interesse na vida do seu filho né a gente fala muito na escola da inteligência a gente usa um termo que é cruzar mundos emocionais que foi um pouco do que eu falei no primeiro bloco sobre mostrar os interesses que a gente tem nas coisas deles mas através também de contar um pouco mais da nossa vida contar da nossa história então se o nosso filho tá passando por uma dificuldade na escola olha uma outra dica aqui né que as vezes as famílias perguntam ah meu filho chega em casa ele gosta de ficar sozinho no quarto ele não quer conversar comigo e tudo mais poxa chegou no quarto eu não preciso ai bateu a porta pegou e se trancou no quarto se eu for lá escuta aqui ninguém fica aqui ó vamos todo mundo lá pra sala vamos dizer pode ser que eu vá nesse caminho né pode ser que funcione é uma loteria mas a chance talvez dele se retrair não querer ou ir meio que obrigado é diferente de poxa percebi que meu filho não tá legal ele tá mostrando e aí eu acho que também cabe a gente observar né eu falei que o adolescente ele tem uma tendência a ficar mais entediado mas eu também tenho que observar o que que é tédio do adolescente ah então o que que é o tédio do adolescente ele tem preguiça de fazer as coisas que são as obrigações dele fazer mas na hora dele sair com os amigos quando ele tá jogando videogame quando ele tá fazendo as coisas que ele gosta nossa a energia tá lá em cima né ele vai que é uma beleza o que que é diferente de um tédio que é característico do adolescente ele já não tem interesse de fazer nada né tem ficado mais desorganizado não tem tido muitas interações sociais né então poxa a família tá percebendo que isso tá acontecendo de uma forma preocupante né não espere o seu filho dar sinais mais alarmantes tá então entra pra conversar filho ó é uma abordagem impossível é tô percebendo que você não tá muito bem você quer conversar perguntar se ele quer conversar ah não quero mãe não quero pai ah não me deixa quieto não tá tudo bem tá tudo certo ó tudo bem eu tô percebendo que você tá meio irritado mas eu tô aqui tá saiba que eu tô aqui que eu confio em você que quando você precisar eu tô aqui pra você a gente precisa mostrar que nós estamos de alguma forma disponíveis pra eles também né às vezes uma fala do tipo filho eu não sei o que você tá passando mas deixa eu te contar uma história tinha uma época quando né eu era mais nova que eu passei por uma situação x, y, z e você sabe que na época eu achava que nada ia dar certo na minha vida mas sabe como eu consegui e aí eu conto um pouco como que eu superei né conto como eu passei por desafios talvez ele não está ele não tá pedindo mas eu arranjo uma brechinha né de mostrar eu sei que você não pediu pra eu conversar com você sobre isso mas eu queria te contar mas só posso contar uma história que eu já vivi né você não precisa me contar a sua mas eu queria compartilhar com você um pouquinho de mim né e esse compartilhar nosso também dá abertura não só pra ele compartilhar com a gente mas é uma forma de darmos modelo né nós falamos daqui da questão do exemplo e esse exemplo ele vem através também dessas nossas orientações tá nossa quantos aprendizados né Fê nossa muitos muito gostoso vou falar sobre adolescência rende tanto e como a Ana nos estimulou se você hoje passe a se considerar não uma mãe de adolescente não um pai de adolescente mas uma mãe né que tá aí uma família adolescente você tá adolescendo junto se coloca nesse lugar de aprendizado também né e que é o ponto positivo que a gente falou da adolescência né então se eu sou uma mãe adolescente um pai adolescente uma família adolescente eu também tenho que tá com a mente aberta pra aprender porque eu tenho muita coisa pra aprender igual um adolescente faz né abria a mente então você que acompanhou a gente a gente agradece muito pelo pelo seu tempo pela companhia a gente espera que você desligando aqui encerrando o podcast você aproveite essa oportunidade pra chamar seu filho a sua filha pra mais perto nós aqui na Geek a gente tá nessa parceria estamos aqui com um podcast além da sala de aula pra você escutar conteúdos pra reforçar essa parceria com a família a gente tem um projeto que é a jornada pra famílias onde a gente tem conteúdos especiais pra você se informar mais pra você ter mais conhecimento sobre dilemas de todas as fases da educação dando uma dica aqui a gente tem um ebook sobre prevenção ao bullying na escola dicas um tema tão forte pra o momento da adolescência então você pode acessar esse ebook a gente também fez lives recentemente sobre a questão do uso digital em família com a especialista Fernanda Fúria e outro tema tão atual que é a saúde emocional nas escolas com a educadora Carolina Cavalcante e fora isso se o seu filho faz uso da Geek no ensino médio ou nos anos finais a gente também oferece a disciplina de educação digital onde a gente discute com os alunos os riscos os desafios e a parte boa da nossa vida no mundo digital então isso que você comentou com a gente sobre como as redes sociais estão relacionadas com jogos de azar e cuidados com isso a gente tem nessa disciplina eu já fui professor dessa disciplina também e as discussões sempre bombavam então se você é uma escola família de uma escola geek você tem esse benefício da educação digital também e é isso Fê? e aí pra gente fechar a gente vai propor uma rotina de pensamento que a gente usa muito aqui na Geek que é ela chama antes eu pensava e agora eu penso e aí você é convidada a completar essa frase Lê como que você responderia pra gente depois dessa conversa maravilhosa antes eu pensava agora eu penso queria agradecer a Ana e eu já tenho antes eu pensava na ponta da língua virou uma chavinha na minha cabeça antes eu pensava que era só hormônio agora eu penso que é neurônio muito bom até rimou e quanta coisa de neurônio impactando no lado social dos adolescentes e a gente pode acolher isso aí legal muito bom e você Ana o que você pensava antes que mudou? sim antes eu chamava de aborrecência eu tava nesse grupo que achava que a adolescência era essa fase da aborrecência mas agora eu entendo que a adolescência é uma fase muito importante cheia de possibilidades cheia de aprendizado e é uma das fases mais importantes da nossa vida muito bom antes eu pensava que a adolescência só tinha coisa difícil né era uma fase só ruim e agora eu penso que tem muitas oportunidades também né tanto pro desenvolvimento desse ser humano como também pras famílias que acompanham e ajudam essas crianças a se desenvolver né bom fica aí uma pergunta pra um próximo podcast que é quando a adolescência chega ao final na nossa vida ah e mais uma coisa uma discussão de bastidores aqui né isso fica pra uma próxima e mais uma coisa a gente vai pedir pra vocês também responderem pra gente aí depois dessa de ter ouvido esse nosso essa nossa conversa o que que vocês pensavam antes e que agora mudou né mudou alguma coisa da forma como você entendia a adolescência pra agora né aí pode escrever nos comentários mandar pra gente que a gente gosta muito de saber o que vocês pensam sobre isso né é isso aí e o nosso episódio tá chegando no final e também estamos encerrando a primeira temporada do podcast além da sala de aula mas a gente quer ir além então em breve a gente deve lançar aí a segunda temporada com um tema inédito esse primeiro primeira temporada foi o tema do socioemocional e na sequência a gente vem aí estamos nos programando pra uma segunda temporada especial pra famílias então não percam as novidades siga a gente nas redes sociais Fê qual é o nosso arroba? arroba geek educação como escreve geek? g e e k i e educação é isso aí e aí a gente vai pedir pra você também Ana falar um pouquinho é falar os arrobas que você quiser falar legal legal primeiro eu quero agradecer o convite a oportunidade né a confiança da geek nessa parceria com a escola da inteligência também então falo em nome de todo o grupo né eu acho que é investir nessa formação com as famílias da gente olhar pra além da sala de aula é algo que a escola da inteligência acredita aí há mais de 10 anos né tem sido também o nosso trabalho então hoje a escola da inteligência faz um trabalho não só na formação dos professores e com materiais de desenvolvimento socioemocional com os alunos em sala de aula mas a gente também tem momentos de formação com as famílias né em que a gente discute temas como esses então fico muito feliz da oportunidade de estar podendo falar sobre isso com vocês aqui também nesse nesse momento tá e deixo o convite pra conhecerem quem quiser conhecer um pouco mais da escola da inteligência o arroba é escola da inteligência né só que sem acento sem nada então arroba escola da inteligência lá no instagram vocês conseguem acessar lá também as nossas o nosso site o nosso portal pra ver também o nosso blog lá nós compartilhamos vários conteúdos gratuitos com as famílias tá e a gente também tem um canal no youtube que é dentro do canal da escola da inteligência procure lá a playlist do emoções inteligentes então e se alguém quiser me procurar né no meu arroba profissional é arroba eianalidia né se alguém quiser fazer alguma pergunta ficou com alguma dúvida do que a gente conversou aqui também vou ter muita satisfação de conversar com vocês arroba ei né de escola da inteligência ei analidia pode me chamar lá também legal então é isso obrigado Fê obrigado para quem está escutando a gente assistindo estamos encerrando valeu obrigada obrigada Ana Lídia pelo seu tempo por todo esse compartilhamento maravilhoso que você fez com a gente e obrigada Lê até a próxima e vamos nessa vamos além da sala de aula além da sala de aula tchau 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 tchau